A Santa Casa de Curitiba fez uma cirurgia inédita em uma paciente com síndrome de Meniere. A doença causa tontura, zumbido no ouvido e pode até levar a perda completa da audição. Apesar dos sintomas, levou tempo até a Helena receber o diagnóstico correto de síndrome de Meniere. Por muitos anos, ela tratou como se fosse uma labirintite. O diagnóstico veio lá em 2017, quando eu passei na consulta com o doutor Rogério, que ele falou para mim, olha, você tem a doença da Meniere, você vai perder toda a audição, você não vai ouvir mais nada e aí a gente vai partir para o implante. Mas até então, assim, tipo, saiu o chão, né? Aos poucos, Helena viu sua vida mudar. Apaixonada por trabalhar com o público e pela música, precisou adaptar as atividades de acordo com os novos limites. Eu fui uma pessoa que me adaptei muito rápido a tudo. Eu não deixei de trabalhar com o público, eu não deixei... O que eu percebi é que eu deixei, eu me afastei um pouco das festas, das festas de família e tal. Mas não deixei de sair, não deixei de viver minha vida. A cirurgia inédita realizada na Santa Casa de Curitiba foi a responsável por Helena voltar a escutar. O implante coclear, conhecido popularmente como ouvido biônico, utiliza estimulação elétrica para pacientes que não respondem mais aos tratamentos convencionais e aos aparelhos auditivos. É um grande avanço para a instituição a cirurgia de alta complexidade, que envolve profissionais multidisciplinares. O implante coclear é um dispositivo eletrônico que detecta os sons do ambiente e transforma em um impulso elétrico que são transmitidos diretamente para o nervo da audição. Ele está indicado em pessoas que tenham perda de audição severa ou profunda e não apresentem mais benefício com o uso de aparelho auditivo convencional. O implante possui duas partes. Uma unidade interna, que implantamos cirurgicamente, por debaixo da pele da região temporal e fica conectado diretamente com o ouvido interno. E também tem uma parte externa, uma unidade externa, que é a unidade receptor, que capta o som e através de magnetismo transfere esse sinal digitalizado para a parte interna, onde vai ser realizado esse título direto do nervo. Nem todos os momentos após a cirurgia são fáceis. O pós-operatório é dolorido, a reabilitação é longa, mas para Helena isso nunca foi motivo para desanimar. A gente espera que, se Deus quiser, as crises acabam, e daí eu vou escutar bem, vou escutar 100% e a vida vai continuar. Vou voltar a tocar, voltar a cantar, voltar a trabalhar com o público. Eu estou fazendo serviço social no último ano, eu tenho já uma pós-graduação. Então, voltar à vida normal, trabalhar, que eu gosto de ajudar pessoas, trabalhar com pessoas. Eu estou fazendo serviço social no último ano, eu tenho certeza.